Você é um dos exilados que passou oito anos lá fora, chegando aqui ao Brasil, como você viu a nossa política atual? Você estava trabalhando na hora que aconteceu o incêndio? Que a mídia, a notícia e as pessoas assistem na televisão passam a ser incorporadas e as pessoas inconscientemente acreditam que aquelas memórias são deles. A gente fazia uma média de nove, doze reportagens dia. Tinha uma lata de filme, onde você podia trabalhar com essa lata o dia todo, onde não podia errar. Cobria-se tudo. No mesmo dia que você tinha uma visita presidencial, você tinha alguma coisa no presídio. Então não existia repórter especializado. A nossa maior arma foi a paciência. Na geração dos anos 70 foi a paciência. Entrevistar um Ernesto Geisel era impossível. Ele vinha muito bem escoltado e ninguém chegava perto dele. Mas a gente arriscava.